Oi gente, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre os perfumes que vocês têm me perguntado muito, eu parei um pouco de falar sobre eles porque primeiro que eu tava falando demais e aí eu falei, ai, deve tá meio cansativo, mas é uma coisa super normal quando a gente gosta muito de um perfume e ficar falando dele direto e essa linha em especial, essa loja em especial só faz fragrância assim que eu fico apaixonada é muito minha vibe, quem é meu seguidor raiz sabe que é o tipo de fragrância que me encanta eu tô falando da loja Formando Nuvens a loja permanece vendendo lá no Shopee permanece com preços baixíssimos perto dos preços que a gente vê por aí os frascos são lindos, são de 100ml de fragrância, gente assim, na minha pele, dificilmente alguma fragrância fixa menos de 6 horas projetando, exalando, sabe? vou mostrar pra vocês essa daqui que é a de chiclete, que eu estou usando e abusando nesse inverno, não, que nem chegou inverno ainda mas aqui em Teresópolis, meu amor, já está fazendo uns 5 graus à noite, sensação térmica de 2 tá assim, bem frio, a ponto de você ter que dormir com aquecedor e assim, esses perfumes docinhos, gente, dá uma sensação tão maravilhosa a maioria dos homens, e Éder é um deles, gostam muito de sentir perfume doce nas mulheres Éder gosta muito de sentir perfume doce em mim, né? aquele cheiro que dá água na boca, né? do homem enfim, é um cheiro muito gostosinho pra você ficar, sabe? juntinho assim, vendo um filme ai, é muito bom, gente esses perfumes doces muita gente pode falar olhar assim, né? e falar nossa, cheiro de chiclete ai, eu não gosto eu não ia gostar de sair por aí andando com cheiro de chiclete é certo alguém falar nossa, que cheiro gostoso nossa, tem alguém usando um cheiro bom gente 90% das pessoas são essas que falam nossa, Deus me livre de sair por aí com cheiro de doce são essas pessoas que me elogiam sabe por que eu sei? porque a maioria fala assim caramba, eu não gosto de cheiro doce ai, fica me perguntando o que loja é essa loja formando nuvem só vende lá no shopping, tá? eu sempre deixo o link aqui no box de informações é muito fácil de encontrar mas, eu tô falando do chiclete porque é o que eu mais tenho usado nesses últimos dias ele gruda no osso ele fica mais de 9 horas exalando é muito gostoso uma água na boca, gente ruim que fica dando vontade de comer chiclete, né? porque não é artificial um cheiro de chiclete real enfim, ele vende 100ml e todos eles custam menos de 100 reais eu acho que custa na faixa de 70, 60 às vezes 50 por aí faz um tempo que eu não olho lá mas o pessoal tem me perguntado muito desse aqui inclusive eu botei nossa, meu cabelo tá pesando lá, vai eu botei uma caixinha de perguntas lá no Instagram pra quem não me segue e é pra perguntar coisas assim pessoais, né? e tal o pessoal me perguntando a beça desse perfume eu acho que foi porque ele foi lançado e eu não falei tanto dele mas eu não falei tanto dele porque aí junto a mudança, né? mó vucu, vucu enfim aí não deu tempo de ficar gravando muitos vídeos atuais assim pra vocês mas, gente, eu amei esse perfume olha o tanto que eu já usei inclusive o chiclete eu tô usando muito e mesmo assim o abacaxi tá mais abaixo, ó qual que é o meu preferido dessa marca? o meu preferido é esse que eu não vou ficar falando dele não porque, né? ele saiu de linha, macarrão então eu não vou ficar falando dele não então eu posso dizer que o meu preferido é o colhendo uvas tá? e mesmo assim, ó o abacaxi tá mais abaixo por quê? eu amo cheiro de abacaxi inclusive a gente fez suco de abacaxi essa semana e ele é zero artificial também é cheiro de abacaxi real e me rende muitos elogios e é um cheiro que não me enjoa então pra mim ele é um coringa tipo assim, ah, eu vou, sei lá levar a Luiz no médico você fica naquela, né? que perfume eu vou usar? porque chega lá né? é um hospital, né, gente? a gente pode incomodar a pessoa você fica na dúvida esse perfume eu não tenho dúvida ele me dá até uma água na boca igual tá me dando agora o cheiro dele é muito bom é muito suculento, sabe? é um abacaxi levemente docinho não é melado mas é muito bom então eu uso direto eu uso direto até pra dormir porque ele me dá uma sensação muito boa então tá mais do que aprovado e ele fixa muito também fica aí umas 7 horas ou mais dependendo também da quantidade de borrifadas geralmente eu ponho 5 borrifadas então assim, no momento esses dois são os que eu mais estou usando tá? porém tava fazendo um calor, né? chegou a fazer calor aqui em Teresópolis e eu usei muito Pink Lemonade foi um até que eu tentei parar de falar um pouco porque eu achei que eu tava falando muito porque ele é muito bom você sente, sei lá uma framboesa uma amora com um pouco de limão siciliano então ele tem um frescor com um doce, sabe? muito bom muito praiano muito verão muito Rio de Janeiro então eu usei bastante ó o tanto que eu já usei ele é muito gostoso também acho que vale cada centavo então esse aqui meio que era o meu preferido né? na outra estação agora que tá mais frio o meu preferido nesse momento tá sendo o chiclete tá? em segundo lugar o abacaxi o abacaxi acho que ele vai ficar sendo preferido o ano todo porque ele combina com qualquer qualquer clima qualquer estação do ano um perfume que eu acho que é mais sedutor dessa linha é esse aqui de cereja apesar de docinho as pessoas acharem que todo docinho é infantil esse aqui em especial parece que já fizeram mesmo com uma coisa meio afrodisíaca sabe? uma coisa meio chamando assim não é uma coisa infantil não não é uma coisa bem sedutora então se você curte um docinho mais sedutor eu acho que você vai curtir muito, muito, muito esse daqui tá? que é o de cereja mas assim, gente tem outros docinhos muito bons que inclusive eu recebo muita mensagem falando Luma fala mais do torta de morango que eu acho que é o campeão de vendas lá ele é meu preferido? não é é o preferido do meu público mas não é meu preferido porque ele é ruim não você sente um morango nele um morango cremoso você sente aquele azedinho do morango sabe? bem gostosinho eu sinto uma coisa meio biscoito também que deve ser alguma baunilha alguma coisa que tenha assim uma nota que tenha parecida com baunilha não sei aqui então parece realmente parece realmente torta de morango eu já usei até um tanto ó mas eu acho que sério esse macarrão aqui pra mim foi sensacional tá? uma pena que tiraram de linha porque muito bom então ele se tornou meu favorito durante um tempo mas eu acho que assim dificilmente algum vai sei lá vai ganhado colhendo uvas que tem cheiro de babalú de uva ele é muito sensacional o iogurte também eu tenho usado nesses últimos dias porque ele é bem docinho bem cremoso parece que você sente sua pele parece que você passou um hidratante de iogurte sabe? e não um perfume porque ele tem uma coisa meio cremosa assim gente eles são muito bons o de maracujá eu acho que combina muito com o calor eu acho que ele foi um dos meus primeiros amores dessa marca que até eu falei pra vocês que o Uber me elogiou com esse perfume muita gente elogia mesmo porque ele é realmente muito bom então assim quem pode ter a linha toda sorte de quem pode ter a linha toda porque eles são muito gostosos mesmo eu acho que não só por conta do cheiro mas por conta da qualidade sabe? são muito maravilhosos gente não fiquem na dúvida porque a Luma já tem um mês que não fala dessa marca não foi porque eu mudei de ideia continua sendo inclusive eu uso muito é até maldade pensar uma coisa dessa de um perfume de uma marca de perfume que eu uso praticamente todos os dias praticamente todos os dias eu escolho uma dessas fragrâncias pra usar sabe? nem que seja pra banhar no sofá pra eu ficar sentindo aquele cheirinho juro pra vocês então assim é até injusto pensar isso porque eu gosto muito dessa marca e super indico e indico que vocês ah Luma me deu muita vontade mas e o preço é muito barato gente é muito baratinho vocês vão ver lá no site eu não gosto de falar preço porque as vezes o preço muda vocês veem esse vídeo daqui a dois anos e aí querem que o preço esteja do jeito que eu falei né? já passaram dois anos e as vezes tá em promoção as vezes não tá eu fico assim pra falar preço mas eles vão variam de 50 a 70 mais ou menos os preços tá? vale muito a pena é 100ml é frasco de vidro e o que que eu digo pra vocês sentiu vontade de comprar? aproveita que é baratinho e compra porque assim esse daqui eu acho que ele não ficou nem um mês no catálogo né? eles botaram lá edição limitada esgotou acabou e não vai voltar gente esse cheiro é muito maravilhoso então assim aproveita aproveita os outros dá tempo de vocês comprarem depois esses aqui mesmo que não estejam dizendo edição limitada eles entram no catálogo e saem assim rápido sabe? eu não sei acho que é porque eles querem lançar novas fragrâncias daí pro portfólio não ficar muito grande né? com muitas fragrâncias eles escolhem algumas pra tirar de linha uma vez eu fui na Natura e a Verônica Cato a perfumista explicou um pouco sobre isso que tem que ter lançamento e se a gente for ter lançamento sempre imagina vai ter 300 perfumes na revista não pode então tem que ter alguns também pra se tirar de linha então aproveita que o precinho é muito bom vale muito a pena então é isso gente eu continuo amando amando demais essa marca nesse momento o que eu mais estou amando é o de chiclete e o de abacaxi talvez também porque eles são mais novidade eles foram os últimos a chegarem aqui pra mim então acho que por isso também espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram dá um joinha deixa nos comentários se vocês já compraram o perfume dessa marca e o que vocês acharam até o próximo vídeo gente tchau tchau